em 2015 a gente tinha um evento chamado lore com heróis em sua oitava edição eu trouxe aqui esse assunto o fato de que o as da morte o seu cataclismo não eram por acaso de que pistas foram deixadas no mapa e de que sim ele conseguiu parte do seu plano ou do plano de em zote afinal de contas as da morte não passou de um peão mas agora em bater fora essa teoria foi confirmada quatro expansões atrás ele já estava entre nós o plano de asa da morte não foi concluído mas parte dele sim eu sou o asa da morte o destruidor o fim de todas as coisas inevitável indomável eu sou o cataclismo a gente começa com o primeiro passo que aconteceu antes mesmo de neltarion se tornar o guardião da terra no livro alvorada dos aspectos o seguinte trecho deixa claro que em zote já falava com ele ou já vislumbrava o seu futuro antes mesmo de neltarion se tornar o guardião da terra quando neltarion ainda era um protodraco no trecho diz o seguinte vocês escolheram lutar por seu mundo uma vez vocês farão disso o propósito de sua existência isso foi dito pelos titãs logo após a morte de galaconde um draco né ou um protodraco que tinha provavelmente consumido carne de deus antigo e se tornou um grotesco protodraco que estava matando e comendo os próprios da sua espécie naquele tempo os que conhecemos hoje com aspectos se uniram e juntos conseguiram matar garaconde essa história é contada no livro alvorada dos aspectos e o que importa é esse trecho as palavras eram impactantes mas maligos descobriu que compreendia melhor do que esperava havia tanto que ele entendia agora que na estação anterior ele imaginaria impossível decifrar e ao compreender isso sua decisão foi fácil eu vou fazer isso olhou os companheiros alestrade já estava concordando e cera logo se seguiu nos dormiu pareceu pensar sobre o assunto por um instante e com um grunhido confirmou com a cabeça somente neotário ainda não havia respondido de fato maligos viu que seu amigo estava olhando ao longe para as montanhas como se ouvisse alguma coisa maligos emitiu um rosnado curto que trouxe a atenção de neotário de volta para a reunião com uma expressão que lembrava impaciência o protodraco cinza concordou sim sim então vamos começar imediatamente anunciou o marcha aos protodracos e ao ar e de repente caligos saiu da névoa que cobria sua mente ele percebeu o que estava prestes a acontecer a figura feminina que assim como seu parceiro e tir irradiava uma presença muito maior do que o que podia ser visto já havia usado a palavra chave ela disse aspectos lembrou os calec foi assim que maligos e os outros se tornaram os aspectos a gente vê nessa parte somente notário ainda não havia respondido de fato maligos viu que seu amigo estava olhando ao longe para as montanhas como se ouvisse alguma coisa você acha que ele não ouviu alguma coisa ele poderia não ter compreendido mas ele ouviu e muito provavelmente o que ele ouviu foi aceite no mínimo isso então aqui a gente já vê que os deuses antigos já tinham naquela época antes mesmo de os aspectos dragônicos se tornarem o que são hoje os deuses antigos ou enzote já tinha influência sobre o mundo logo depois a gente tem um evento importante na nascente da eternidade quando ouvimos em meio a guerra os gritos de enzote deixando claro que influenciar e sussurrar era o que ele conseguia fazer até a lei nós purificaremos a alma dragônica da influência sombria dos deuses antigos o poder é grande demais todos se atrevem a tocar na minha criação ele é minha meu pai você amaldiçoou todos nós com a loucura dos deuses antigos a tese da morte retornar a azeroth depois de um longo tempo se recuperando da batalha mortal na guerra dos anciões quando ele usou a alma dragônica para dizimar incontáveis dragões e suas revoadas lembrando que a revoada azul foi a principal entre os mortos e o fato dele ter sido atingido e quase destruído foi que a alma dragônica não pode ser usado por dragões logo depois a gente tem um evento do cataclismo quando tudo começa quando ele queima e rasga a azeroth atingindo justamente seu alvo a prisão de enzote naquela época esse mapa foi mostrado o evento acontecia num antigo raio de cal aonde a gente mostrou esse mapa aonde a gente mostrou este desenho aonde a gente explicou que em Kalindor esta rachadura no mapa não foi por acaso e ali deixou claro de onde a asa da morte saiu e para onde ele foi ele pode sim não ter destruído como de fato não destruiu a prisão de enzote mas ele danificou e isso teve consequências a prova disso está lá na masmorra profundezas negras que até aquele momento eu não sabia qual deles era mas agora sim a gente sabe lá ao final temos a manifestação de um deus antigo temos tentáculos temos uma voz e ela diz o seguinte saborei-me nesta vitória mortais agora que vocês ouviram nossos sussurros é só um questão de tempo até que vocês pertençam a nós isso prova que a prisão dele teria sido destruída mas não ainda não o asa da morte só conseguiu quebrar parte da prisão de enzote e com isso ele conseguiu se manifestar diferente de antes que ele só conseguia sussurrar então ficou claro neste momento de que enzote conseguiu um pouco mais de liberdade somente e isso foi o que asa da morte conseguiu fazer o quinto ponto é que hoje sabendo que o plano de achara para libertar enzote usar o coração de azarote para destruir sua prisão compreendemos que asa da morte não destruiu apenas danificou-a e não ele não conseguiu porque precisaria se destruir completamente para talvez fazer isso sim ele morreu maestral recebeu parte de seu poder de aspecto da terra e a gente consegue ver isso no seguinte trecho do conto o dever das revoadas de Matt Burns os titãs deram um propósito a você retrucou o trau cuja conexão com Ryujao tornava-se mais distante do que nunca o orc percebeu que o solo que ele segurava na mão a léguas de distância dali estava escorrendo pelos dedos não há propósito no que vou eles fazem asa da morte avançou em direção a trau e cada passo retumbava pela câmara Azeroth foi uma experiência dos titãs um brinquedo quando se cansaram eles nos abandonaram a todos indiferente ao mundo degradado que deixaram para trás degradado por causa do que você fez porque você renegou sua dádiva burrou o trau não foi uma dádiva asa da morte vocifrou com um corpo tremendo de raiva trau observou que suas palavras estavam de alguma forma afetando o destruidor e continuou a incitá-lo na expectativa de que o rival revelasse qualquer fraqueza a dádiva que você não teve força para aguentar a dádiva cálice ordenou asa da morte se você insistir em chamar isso de dádiva que seja saiba então o que está na minha pele o que é aceitar tão generosa dádiva o que é sentir as chamas do coração de Azeroth como parte de si dores avassaladoras lancinaram o peito terroroso de trau as chamas infinitas do núcleo de Azeroth arderam lhe no espírito a pele de pedra do xamã ferveu brilhando em um vermelho de trevas e fúrias saiba o que é suportar nos ombros o peso deste mundo agonizante as pernas de estral tremeram com a pressão de cada rocha de Azeroth o corpo do xamã se estilhaçou e rachou o tormento e além da agonia física o espírito do orca estava se desintegrando sufocado pela carga incomensurável a raça da morte continuou divertindo-se a dádiva parece-lhe tão doce agora esse é o desejo dos outros aspectos acorrentá-lo a este mundo como fizeram a mim condená-lo a uma vida de tormento sem fim em meio a dor excruciante Trau deu-se conta de que agora detinha uma força surpreendente o poder de Azeroth estava ao seu dispor seria asa da morte tão arrogante a ponto de lhe conceder tal vantagem o orc não duvidou da própria intuição diante dele estava a oportunidade tão aguardada em um movimento rápido Trau canalizou todo o poder de asa da morte para o punho e avançou sobre o dragão todo aquele poder era inebriante e o xamã sentia-se capaz de rasgar ao meio uma montanha a terra a terra o aceitou como guardião mesmo asa da morte tendo maior parte do poder de aspecto da terra ela se apegou a Trau para manter o equilíbrio e não se destruir como asa da morte assim chegamos a conclusão de que asa da morte foi só um peão que foi tolo ao se deixar levar por seus ódios e frustrações essas fortificadas por Enzote e que enlouqueceu Neutário tornando-o nada mais que um peão uma bomba mortal para a prisão de seu mestre e aqui vai uma teoria extra na masmorra fim dos tempos vemos asa da morte fincado e morto sobre a torre das serpes não estranharia se Enzote trouxesse asa da morte de volta para servi-lo uma vez mais e em meio a batalha ele acaba morrendo ali claro que pode ser só uma possibilidade uma linha temporal mas não acho que tudo aquilo seja por acaso o destino é moldável Enzote não só sabe disso como já está fazendo muito para garantir sua vitória em todos os lugares e tempos vale lembrar ainda galera uma das falas ou dos surros de Enzote que daria uma certa credibilidade a essa teoria extra confere aí é isso deixa aí nos comentários o que vocês acham se tem tudo a ver se tem nada a ver o que vocês concordam discordam acham e se você tiver mais teorias vai deixando aí também muito obrigado por assistir teorizar comigo e no alá que eluna ilumine o seu caminho até a próxima que a próxima que a próxima